Muito demais, Júnior! Vamos lá, bregão classe A da Diamantina! Vamos começar hoje! Começar hoje com o cara Nota Mil, viu? É! Vamos começar com esse gigante aqui, ó! Cadê a música do Home? Vamos embora, seu menino! Olha! A nossa primeira de hoje tem o bregão do Caster! Eita lasqueira! Todos os motoros aí do tapetão! Valeu! Bregão do Caster! Bota a pataralicinha! É o que está morando! Bregão do Caster! Rapaziada massa da Câmara Fria! Rapaziada massa aí da Bitrem, da Carreta, do Caminhãozinho, do Caminhãozão! Valeu! Expresso da Verdura! Valeu! Elite 242! Bota a pataralicinha! Bota a pataralicinha! Bota a pataralicinha! Vai, Caster! Aí, ó! Tô botando gaia! Eita, bregão classe A! Toca aqui, ó! Tô botando ponta! Tô botando ponta! Tô botando gaia! Bota a pataralicinha! Caster! Bota a pataralicinha! Valeu!